aqui no bip é aquele barbinho que vocês tanto gostam de ouvir eu não gosto, tenho sempre desligado pressiono uma vez, está a ver? tudo que vocês mexam aqui faz esse barrilho eu não gosto deixo off, a seguir ao bip temos o índice até aqui embaixo vocês não conseguem ouvir nada, no índice também é muito importante vocês deixarem lá algumas funções ativas, ok? no índice, uma vez, SWR, se deixarem aí o SWR, aparece aqui o SWR, vocês vão ver esta diária, em tempo real, ok? vou ver se eu não mexo ele outra vez, passar um segundo para o canal índice outra vez, SWR, deixo assim, eu se for falar, aqui na PTT, vai mudar esta diária, que está em tempo real, ok? a acertar 1.1, máximo 1.2 ora, boa noite, aqui estação Alfa Bravo vou ver, 1.0, 1.1, excelente que está melhor mas podem deixar também em DC em DC vai-vos mostrar a tensão de trabalho há pessoas que gostam também de ter visualizar em DC o DC, a tensão de trabalho será esta aqui o DC ok? então se eu vou carregar na PTT vai mudar a tensão até a ponta de alimentação, bateria e tal ora, boa noite estação Alfa Bravo 8.0, concentro de B309 chega a cair é... a sair ok? mas eu vou deixar ainda o SWR como esta diária porque eu... para visualizar e acompanhar a tensão de trabalho eu teria aqui vários últimos só tenho aqui um na ponta 2.0, depois tem muito erro e quase está a passar aqui o Fernando mas eu consigo comer aqui atenção ao mínimo que chegou ou ao máximo que chegou 3.0,99 ou está sempre aqui no modo 2 deixo no modo 2 não passa nada a erva de pé dá-me só atenção é um bom tipo e eu aqui deixo no SWR e isso outra vez e é óbvio também pode estar tudo desligado então eu deixo o SWR logo a seguir e espera aqui no mínimo está aqui mais uma função TDT tem que estar... no TDT espera aí um pouquinho tem que ir e é isso tem que ir e é isso não é que mas da frente no micro eu tenho 30 vai até aos 39 36 eu deixo no 30, 29, 30 se tiverem... atenção se vocês tiverem linear ligado você tem que baixar aqui para o 20 ok? porque senão vai saturar mas se não tiverem linear não é? uma potência extra por assim dizer deixo no 30 a seguir ao micro temos 9 no 9 eu tenho off no TDT isto é que eu queria vos mostrar 180 TDC ON TDC é... tensões elevadas se a tensão subir muito o rádio desliga para não peimar ok? mas tem que estar ON a proporção como é estagiário estagiário é exalt ele também vai desligar que será logo a seguir SQM não, não é SQM é no... TDC atenção é aqui TSR ou estagiário tem que estar ON ou estar OFF estagiário é altas ele não vai cortar ok? tem que deixar ON o TDC é a detenção de trabalho como vocês viram está ON SKM SKOUTI transmissão processão deixam SQ a seguir a seguir fin deixo OFF a cor voltamos ao início é vosso gosto ok pessoal espero que estas dicas vos tenham sido úteis é... pelo menos foi esta a intenção de eu gravar o vídeo e qualquer dúvida que vocês tenham deixem aí por baixo aí no comentário assim que possa estar a vos responder ok? e nada melhor que vocês pegarem no vosso manualzinho perderem um tempinho a ler que vocês vão perceber melhor como é que é o reconciliamento deste rádio fantástico ok? ele é... é o modelo SS9900SRT mas há outro rádio que só é igual praticamente igual só muda a marca e o modelo que é o Aniton e muda o software muda o software agora o Aniton tem com mais potência tem com mais potência de fábrica com softwares diferentes a não sei que vocês atualizem com o mesmo software este está atualizado este saiu com 60 watts em banda lateral e depois que em... aí a minha fé morou no mundo mas era menos mas ele... subi para 100 watts 100 watts e andava a muito lugar no meu carro e andava sem ventilação sem nada e nunca me queimou é um rádio quente e na aqui é e não tenho aqui nada a tapar por cima eu tenho ali o ventilador ok? que eu tenho aqui numa das vias do... do sequenciador para baixar a temperatura ok pessoal? espero que... tenham gostado do vídeo que sejam considerados eu ultimamente estou extremamente grato a todos vocês vocês têm sido fantásticos tenho ganhado muitos subscritores e se anima-me que eu possa estar aqui a gravar o vídeo eu quero dizer tudo não se esqueçam de deixar aí o like deixem já o like antes que vocês esqueçam subscrevam o canal que me subscreveu partilhem o vídeo e é... aquela sentença interação que eu tenho aqui na minha parte tudo bom e até um cruzado antigo até pessoal um abraço fui tchau tchau